Por favor, ativa o sininho e se você for novo aqui no canal, se inscreve. E pra garantir que o YouTube não vai te desinscrever ou bugar sua conta, porque se ele bugar sua conta é sério, isso é bem ruim, você não vai conseguir assistir mais vídeo nenhum aqui no canal. Deixe o gostei nesse vídeo. Só de você deixar o gostei já me ajuda e ajuda o YouTube a te enviar todos os vídeos novos, ao invés de sumir com eles, né? Tá, agora vamos lá logo pro vídeo. Tá, agora vamos lá. Salve galera, tranquilidade aqui. Fiquem, fala o Inê. E bom, hoje nós temos uma estratégia nova pro guerra. Eu preciso de dar algum jeito das pessoas pensarem que o barion não é o modo mais forte de todos. Então eu vou bolar um tipo de enganação, tá ligado? Um fake e falar, ah, esse aqui é o modo mais forte, vou usar ele. Porque afinal, geralmente quando eu apareço com o modo, as pessoas já pensam que esse é o modo mais forte. Então eu tenho que aparecer com o modo que não seja o mais forte e falar que ele é o mais forte, entendeu? Pra quando as pessoas me copiarem, elas vão copiar e vão usar um modo e na verdade eu vou estar com o outro. É uma confusão, vamos lá logo pro vídeo. Vocês vão entender, eu vou explicar. Salve galera, vamos lá então, mano. Seguinte, eu já tô aqui com o meu bagulho do Ishq e eu tô pensando em algumas coisas que eu posso fazer. Vocês me deram uma ideia muito zica, eu não sabia que isso aqui era possível, mano. Vocês são gênios, na moral, véi. Vocês são gênios. Na verdade eu sou bem mula, mano. Mas vocês são gênios, mano, na moral, véi. Isso aqui eu achei genial, véi. Cadê? É um grande momento isso aqui. Ué, cadê o bagulho que eu peguei, mano? Eu não peguei? Eu não peguei? Eu tô louco? Eu devo estar louco, não é possível. Agora sim. Um grande... Galera, esse aqui é um grande... É um pequeno passo pro homem, mas um grande passo pro Enemafo. Machado de Netherite. Nossa, com a fiação maluca. Fiação 4, véi. Oh, eu não sabia. Eu também posso colocar nas espadas. Posso colocar um monte de coisa no Netherite. Eu queria conseguir fazer uma espada de ferro virar um bagulho de Netherite, mas não pode. É só diamante, cara. Bom, mas... Olha aqui, véi. Eu já consegui um bagulho muito bom. Essa espada que eu tô aqui tem um... Não, é fiação. Eu pensei que ela tinha o Lutin. Eu tava com uma espada que tinha Lutin. Eu pensei que era essa. Bom, vou pegar essa daqui então, com pilhagem 3. Vou tacar essa fora, mano. Fiação 1, véi. Pra que eu vou querer essa porcaria? É muito lixo. Vamos começar a farmar. Oh, tem bastante ninja pra cá, hein? Ó. E o bom é que agora eles morrem tudo no Hitkill. Eu vou tentar procurar a Naruto, galera, pra mandar real pra vocês. Porque esses ninjas aqui são bem bons, mas onde tem um monte... Eu vou aproveitar início do game, que com certeza tem um monte de Naruto que eu tinha spawnado, tá ligado? E vou pegar a Naruto, que a Naruto é o que mais compensa, mano. Porque esse EP aqui eu quero fazer minha estratégia suprema. É... Eu já falei pra vocês que eu vou mostrar o modo Kurama Deus por último, certo? Eu avisei. Eu falei, mano, vou mostrar o modo Kurama Deus por último, porque eu não quero... Eu não quero que descubra a minha estratégia. Então eu vou utilizar esse modo por último. Eu não quero que ninguém descubra ela. E é o seguinte. Eu conseguiria agora, nesse exato momento, ruxar e fazer dois modos Kurama Deus. Literalmente. Dois modos Kurama Deus e já mostrar isso agora. Porém, cara, a gente tá no terceiro episódio do Guerra. Se eu fizer isso já agora, muita pessoa vai ruxar pro Kurama Deus. Porque vai falar, ah, não sei o que lá, o Inei fez o Kurama Deus também. Eu vou fazer, deve ser forte. Então não é bom eu mostrar um modo mega poderoso como esse, justo agora. Será que tem mais narutinho pra cá? Literalmente não é nada bom, velho. Não é nada, nada bom mesmo. Por agora, eu pensei, sei lá, eu fazer... Eu virar e fazer um... Um Hine Sharingan, tá ligado? Mesmo que o Hine Sharingan não seja tão forte assim, tem a outra forma dele lá que é muito poderosa. Tipo, tem uma das formas... Tem uma forma dele que é muito boa. Ou eu posso fazer vários Kurama Deus ou várias outras coisas e deixar no baú. Porque... Afinal... Usar... Mais compensa pra mim utilizar o modo do Ishiki hoje e... Ou utilizar qualquer outro modo tão poderoso quanto hoje. Porque o do Ishiki, se eu não me engano, ele é o segundo... Ele é o terceiro ou o segundo modo mais forte. É... Eu acho que ele fica abaixo ou acima do Hine Sharingan. Eu sei que ele não fica mais abaixo de nenhum outro. Eu sei que ou é o Hine Sharingan ou é ele, tá ligado? Então, vem, vai, vem cá, vai. Pronto. Porque o do Ishiki é mega poderoso, véi. Mega, tipo... É muito, muito, muito poderoso mesmo. O do Ishiki é muito poderoso. O único problema dele é a regen. Igual vocês já viram antes, que aconteceu até com a Júlia, tá ligado? É... Esse modo aqui, o ruim dele é isso. Ele não tem regen. Então, você tem que ficar comendo pão. Você tem que precisar de comida. Você precisa de... Oh, o Naruto bem ali, ó. Você precisa de maçã do Cap. Você precisa dessas coisas pro modo ser bom, entendeu? Falar a verdade é mais maçã normal do que do Cap. Tipo, maçã dourada. Maçã do Cap não te ajuda tanto aqui não, nesse modo. Aí é nice. Mais um narutinho. É... E aí, é nice. Dá mais aqui. Cara, eu tô lotado de chakra, na moral. Quer ver? Eu conseguiria fazer qualquer modo que eu quisesse, mano. Literalmente, ó. Eu tenho 20 Kurama. Mas se eu quiser ruxar em dois Kurama deus, eu consigo. Ó, vamos ver o que eu posso fazer hoje. Ó, seguinte. Se eu quiser ruxar no outro Ishii, eu consigo. Tá ligado? Olhando aqui, ó. Olhando por cima, eu sei que eu consigo. Porque eu consigo fazer 32 chakra 3. Só isso aí já confirma que eu consigo fazer os negócios. Então, eu consigo fazer aqui outro Karma 3 do Ishii. Certeza. Além do Karma 3 do Ishii, eu conseguiria também fazer... Isso aqui já é um meio difícil. Porque eu não sei nem se ele é tão bom pra valer isso aqui. Entendeu? Eu sei que... Talvez... Eu conseguiria fazer o Rinne Sharingan. Deixa eu ver. Eu tenho DNA. Eu devo ter DNA aqui no baú, né? É... Eu tenho. Eu tenho 4 DNA no baú. Eu conseguiria. Eu tenho... É verdade. Eu tenho 2 Inegas Supremo. Eu tenho... Sabe o que eu vou fazer? Ó, são quantos Inegas Supremo? Deixa eu dar uma olhada. São 3 Inegas Supremo, né? Fazer o Rinne Sharingan. Ó, são... Bom, só pra ter certeza. São 3 Inegas Supremo, 2 Inegas Normal. Pra fazer o Rinnegan normal, eu preciso de DNA. Eu posso... Eu posso ruxar e fazer. Porque... Afinal, eu não posso mostrar o meu modo agora já, galera. Porque se eu mostrar o meu modo agora, todo mundo vai querer fazer também, véi. E vai ficar zoado. Então, eu não posso entregar agora. Então, bom. Acho que eu vou ruxar e vou fazer um Rinnegan normal. Deixa eu ver. Tá. Vamos fazer primeiro o Mangekyou do Bobo, né? Mangekyou do Malu. Tá. Mangekyou dele é... Maldição do Ódio. Tá. Eu devo ter Maldição do Ódio. Eu devo ter Maldição do Ódio aqui. É, eu tenho. Tenho de sobra. Tive muito de sobra. Tá, vamos fazer o Mangekyou do Madara. Então, Mangekyou do Madara feito. Agora, do Mangekyou do Madara... Nossa, olha o tanto de Chakra 2. Eu vou... Calma aí. Eu vou ruxar direto agora já no Rinnegan. Vamos ver aqui. Rinnegan. Pronto. Rinnegan feito. Eu preciso de dois Rinnegans pra ter o que eu preciso, tá ligado? Um Rinnegan. Aqui tá o outro Tomoi. Beleza. É... Eu consigo mais Chakra aqui. Já tenho bastante. Vou evoluir meu Tomoi. Mais ainda. Mangekyou do Sasuke. Vai precisar disso aqui. Já vou converter tudo também. Ainda bem que eu peguei tudo isso aqui, véi. Peguei dos outros que eu tava matando e tudo que aparecendo. Pronto. Agora eu faço o do Sasuke. Cadê? Mangekyou do Sasuke. Beleza. Agora eu faço isso aqui. Vai vir 5. Já completa aqui. Vai vir 7. Fechou. Agora eu viro aqui e faço o Rinnegan Supremo. Pronto. Rinnegan Supremo. Já tenho mais um Rinnegan Supremo. Perfeito. Tenho 3 Rinnegan Supremos já. Que é o que eu preciso. Agora eu preciso de mais um Rinnegan. Pra fazer mais um Rinnegan, eu vou precisar de Chakra de Uchiha, que eu já tenho aqui também. Pra isso eu vou precisar de um Sharingan. Um Tomoi. Dois Tomo... Oh, merda. Tá. Oxi. Mas tá aqui, pô. Tá. Dois Tomoi. Agora três Tomoi. Beleza. Tá aqui a maldição. Agora eu preciso do Mangekyou do Madara. Pronto. Foi o Mangekyou do Madara. Agora eu venho aqui e transformo tudo isso aqui em Chakra... Cadê? Em Chakra 2 também. Fechou. Consegui. Cadê? O DNA tá ali. Agora eu venho aqui e faço o Rinnegan. Pronto. Galera, Rinnegan feito. Os Rinnegan já foram feitos. O Rinnegan Supremo já foi feito também. Agora eu venho aqui, coloco esses quatro aqui. Pego o Rinnegan que eu fiz junto ao Rinnegan Supremo. Vem aqui e Rinne Sharingan. Pronto. Perfeito. Aí você me pergunta... Mano, Rinnegan, por que você não faz o modo mais forte de todos? Que você sabe que é forte. Mano. Relaxa, cara. Relaxa. Tá brabo? Tá brabo? Relaxa. Tá muito brabo. Vamos brincar, galera. Vocês tão muito brabo, velho. Vamos brincar, mano. Vocês até parecem que não conhecem o Inemafu, velho. Vocês não sabem que eu gosto do PVP? Então, velho. Relaxa. Bom. Agora eu guardo esse Ishiki. Guardo esse aqui. Guardo esse aqui. Guardo esse aqui. Reúno tudo, claramente. Já tá cheio de chaka. Guardo esse aqui. Pronto. Aqui eu tenho 49 mantas da Kurama. Um Kurama Deus. Tenho um Ishiki. Na minha mão eu tenho um Rinne Sharingan. Eu já consigo fazer também, se eu quiser, outro Kurama Deus. Porque eu tenho recursos suficientes pra fazer mais um Kurama Deus. Tenho uma espada aqui. Eu vou andar com essa... Eu acho que eu vou andar com essa outra de pilhagem. Caso eu ache algum... Ah, pior que eu vou andar com isso aqui mesmo. Dane-se. Nem conta muito. Eu vou andar com essa daqui. E um bagulho. Deixa eu ver. Vamos ver agora aqui o poder do Rinne Sharingan. Tá, ele dá 4,57 de força. Se eu não me engano, quase certeza, tá? Eu acho que ele é mais fraco do que o Ishiki. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, 4,50, 4,59 de força. Eu vou mostrar. Vou comparar pra vocês verem. Pra vocês terem noção. Quase certeza que ele é mais fraco, tá? Ó. Se o do Ishiki sobrepôs, significa que o Ishiki é mais poderoso. Não tenho toda certeza. Ó. E sobrepôs. Tá vendo? O Ishiki é mais forte do que o Rinne Sharingan. Só que o que acontece? Eu expliquei pra vocês. Eu não vou mostrar a minha carta da manga de primeira. Então eu vou utilizar coisa boba. Vou utilizar modo que, tipo, se eu morrer, eu vou tá pouco me lixando. Eu vou falar, bom, morri. É isso. Tá ligado? Aconteceu. Morri. Não vou ficar triste. Tá ligado? Eu só vou morrer e é isso, mano. Eu vou utilizar modo pra isso. A minha ideia é farmar o que eu puder farmar. Tá ligado? Pegar o que eu puder pegar de chakra. E eu vou utilizar desse Rinne Sharingan justo pra isso. Eu vou utilizar desse modo justo pra isso. Porque, afinal, ele não é tão poderoso assim. Mas não vai ser um problema morrer com ele. E outra, eu tava pensando também sobre as armaduras. Porque, sendo bem sincero, galera, minhas armaduras tem umas de proteção e tal. As minhas armaduras tão bem merdinha. Então, eu tinha cogitado antes em deixar algumas armaduras no INVE. Que eu falei, mano, se eu morrer, eu vou... Ah, já vou usar já. Se eu morrer, tipo, eu não quero morrer e dropar essas armaduras. Então eu quero morrer e utilizar todas. Então eu vou deixar todas aqui já, assim. Porque se eu morrer, eu vou morrer utilizando, mano. Eu não quero morrer e dropar pra ninguém pegar, não. Igual acontece com a maioria do pessoal. O pessoal morre com armadura no INVE aí. Eu não quero ser uma pessoa assim, não, mano. Tá, vou aproveitar agora que eu já fiz tudo que eu precisava. Vou abrir minhas luck. Se eu conseguir pegar a maçã do cap aqui, tá perfeito. Se eu não conseguir, tudo bem, mano. Eu já tenho bastante modo. Ó, peguei uma espada de naderito. Tá, o que você tem? Vamos ver. Nossa! Aspecto pilhagem quebrável. Tá, vambora. Vambora, tem pilhagem em dois. Vambora, vambora. Não é pilhagem em três? Ó, maçã dourada. Nice, isso aqui eu gosto, isso aqui é muito bom. Uh, tochinha. Essas tochinhas aqui vai ser bom, hein, mano. Vou usar, deixa eu pegar. Essas tochinhas aqui vai ser bom. Não porque eu vou usar em alguma coisa de crafting não, mas vocês vão entender. Qualquer coisa que eu consiga usar pra mostrar da onde eu sou, né, eu vou colocando. Porque é meio chato de eu me achar às vezes. Às vezes eu tô meio perdido e eu preciso de algum jeito de me achar, tá ligado? Então, sempre eu coloco alguma coisa pra me ajudar a eu me achar nos lugares. Porque, mano, do nada às vezes eu me encontro perdido. É bem bizarro isso. E do nada eu tô perdido e não sei pra onde ir. Então, eu quero sempre ter umas tochinhas aqui que me mostrem como que faz pra mim chegar no meu baúzinho, tá ligado? Pra não ter erro. Se alguém vir aqui e quebrar, dane-se também, porque é só pegar outro Ender Shast. Não é difícil. Ah, tranquilo. Perfeito. Nove maçãs do Cap. Cinco maçãs dourada normal. Eu vou guardar a maioria dos itens porque, como eu expliquei pra vocês, esse modo que eu tô usando aqui, ele é um modo totalmente inútil comparado ao Rishik que eu tava usando antes. Então, o Rishik é muito mais poderoso. Talvez o Rishik venha a sofrer aí um pouco mais pra derrotar inimigos, entendeu? Então, eu não vou ficar usando o Rishik de bobo. Eu vou ficar usando ele pra ficar farmando. Quando eu encontrar alguém um pouco mais fraco, eu mato. Se não tiver fraco, eu só saio de perto. Porque, cara, eu não posso mostrar pros outros a minha real estratégia. E, realmente, eu não vou mostrar. Apenas se os espiões, espiões espertos forem falar que não vai adiantar nada. Porque, toda vez que os espiões falam, as pessoas simplesmente fazem tudo errado. Então, a não ser que algum espião mega ligeiro vai falar alguma coisa pra alguém, tudo bem. Fora isso, se você não for falar, não dá pra ninguém de boa, mano. Eu acho que, assim, o Guerra Ideia é essa, tá ligado? É cada um com a sua estratégia, mano. Você ver meu vídeo e ficar caguetando minhas estratégias pros outros, você nunca vai melhorar o nível de força de ninguém. Eu não ligo. Pra ser vencedor pra vocês, eu não ligo, mano. Cada vez que chega um cara e fala Eu sou o espião de Konoha, vou falar o que o Ine fez. Mano, você tá deixando o cara de Konoha mais fraco, sinceramente. Você não tá ajudando, você tá piorando. Porque esse cara, ele não vai usar a cabeça dele. Esse cara não vai aprender a fazer nada sozinho. Esse cara vai ver o que os outros estão falando e copiar o que eu faço. Então, se eu fizer algo a menos, esse cara só vai lá, vai copiar o que eu fiz e vai se ferrar. Porque ele não vai ter mais nada. Bom, eu vou continuar... Ih, PVP on. Ah, bom guardar então meus itens, né, velho? Não vai ter como fazer muita coisa aqui mais não. Eu ia farmar algumas coisas, mas nem vai ter como. Tá, PVP on. Agora chegou o momento. Vaza Creeper. Não vem, não. Nossa, agora o bagulho tá nederito. Agora vai ser muito louco. Vamos lá, PVP tá on. Bora que bora, galera. Aqui hoje eu quero testar a moda, maluco. Vamos ver. Mano, eu quero muito ver no que isso vai resultar, velho. Já logo mandei ali pra galera. GG, bora que bora que hoje eu quero testar a moda. Calma aí. É pra cá, né? Isso, é pra cá. Mano, eu tô indo com o modo totalmente idiota, velho. Tomara que os outros pensem que eu tô absurdamente forte. Porque, mano, se tratando de Boruta, a gente tem Ishii, mano. Ishii e Hina e Sharingan... É... Tipo assim, né? O Ishii seria bem mais poderoso, na moral. Tipo... Não sei se ele seria muito mais poderoso que o Hina e Sharingan e tal. Por causa que a árvore divina e tal. Mas o Ishii já é muito poderoso, entendeu? Ele em si já é muito poderoso. E querendo ou não, o karma dele... Olho dele, tá ligado? Isso é muito forte do jutsu dele. Mano, será que eu tenho alguém na casa do Hidro? Eu queria muito matar o Hidro. Da última vez eu dei um susto nele. Ele ficou cheio de medo, né? Que eu cheguei na porta só... Só dei só um olá pra ele. Vamos ver. Ih, nem tá aqui dessa vez, hein? Esse não é o esconderijo do Hidro. É, Hidrão. Logo, logo eu vou mostrar a arte aí pra você. Pra você parar de ser criante, menininha. E aí, Hidrão, tudo bem? E aí? Outro susto? Opa. E aí, Hidrão, tudo bem? Tá me vendo? Opa, e aí, cara? Tá tranquilo? Da próxima vez eu vou chegar aqui, irmão. Eu vou dar uma explosão gigantesca aqui, mano. Gigantesca pra você aprender, mano. Que é o seguinte. Aqui é a Katsuki. Não é de ficar fazendo casinha embaixo do bagulho, não, viu, mano? Casinha embaixo de terra, não, viu? Fica ligeiro, mano. É que você acabou de entrar no mapa. Eu sou bem rigoroso contra as regras. Eu não mato quem acabou de entrar no mapa. Como eu expliquei pra vocês da última vez aí que o Lenin fez com o Kratos, tá ligado? Que foi totalmente injusto. Eu não faço esse tipo de injustiças. Então, eu não mato o Hidro só por causa disso. Senão, o Hidrão tava na roça já. Bom, eu quero achar minhas vítimas, velho. Eu quero muito achar a primeira vítima. Eu quero muito batalhar contra alguém. Porque eu quero ver se esse meu modo aqui vai ser... Caraca, mas eu tô full bugado, hein? Eu quero ver se esse meu modo aqui vai ser efetivo contra as pessoas. Eu creio que não, né? Eu sinto que não, mas tudo bem. Eu sinto muito que não. Pra falar bem a verdade pra vocês, eu não vou ser positivo não, viu, mano? Eu sinto muito, muito mesmo que não. Uh! Já ia perguntar onde é que tem pessoa, mas tem pessoa bem ali, ó. Bem na minha frente. Bem na minha frente. Bem na minha frente. Já apareceu um já. Quem é esse cara? Nossa, full bugado, correndo igual um maluco. Tava no meio. Quem é você, hein, amigão? Quem será que é você? Será que tem alguma coisa que me interessa? Tá correndo igual um louco? Por quê? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Não corre não? Tá com medo? Tá se escondendo na casinha? Júlia! Ah! Pequena Júlia. Vixe, rapaz. O ruim é que toda vez que eu vou bater nela, ó. Olha o lag que fica. Ela nem me dá dano, velho. Puts, que dó, mano. O que que ela tem? Eu tô pensando em não matar, porque eu acho que ela não tem nada, né? Ela não tem nada. Nem vou matar. Eu vou matar, mas nem vou pegar os itens, tá ligado? Vou pegar o básico. Vou pegar o que me interessa mesmo, que é os chakras, tá ligado? Chakra e maçã do cap. Calma aí. Ela tinha um... Ela tinha um karma. Ela tinha um karma. Eu vou pegar só o karma dela. O restante eu vou deixar dropado, o que nem me interessa. Mandar bem a real. Produções contra projetos. Vou pegar isso aqui. Vou dropar isso aqui. Vou dropar. É. 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 Ó, maçã do cap. Rina e Sharingan? Como assim? Eu adoro que todo mundo deve estar muito confuso. Mão sabe eles que Rina e Sharingan é um modo muito merda. Caraca, ela tinha dois karma. Mão sabe eles que o modo Rina e Sharingan é um modo muito merda, velho. O pessoal vai achar o Rina e Sharingan muito poderoso. Mas na real, o Rina e Sharingan é muito merda, velho. Deixa eu jogar esse bagulho fora. Bom, já que morreu. Onde que eu posso guardar esses itens agora, hein? Eu não tô afim de voltar lá pra minha base. Vai que não tem ninguém que colocou um Ender Chest por aqui, não? Deixa eu ver. A Julia já foi pro saco rapidão, né? Acho que deve ter algum Ender Chest guardado por aqui, não tem não? Vamos ver. Eita, pô. Meu modo acabou. Acabou a vidência do meu modo do nada. Caraca, tá maluco. Fui batal... Nossa, agora que eu fui. Caraca, eu tava na batalha contra ela. Minha vida é essa. Tava lá embaixo, mano. Bom, deixa eu ver aqui. Nossa, mas não tem nada. É, realmente não tem nada. Caraca, cadê os Ender Chest, galera? Só... Pô, mano. Vocês estão... Vocês estão muito fracos, mano. Cadê o Ender Chest? Acho que eu tô pensando em... Acho que eu vou começar a dropar modo pra vocês. Me chamaram pra essa competição. Me chamaram pra dançar, mas ninguém sabe dançar, pô. Cadê a galera pra dançar mais pra mim? Cadê? Cadê os caras pra dançar mais pro Rei da Guerra? Não, não, cara. Ai, eu não vejo a hora de enfrentar alguém poderoso, mano. Bom, a Julia eu peguei esses... Esses bagulho dela aí. Mas pra ser bem sincero, eu... Eu acho que eu vou utilizar alguns. Só por utilizar mesmo. Só pela zoeira, porque... Sei lá, mano. Eu não preciso. Eu só queria entender porque ela tinha Karma e tava utilizando... Ah, verdade. Ela não sabe usar o Regênio do Karma, né? Isso que eu ia me perguntar agora. Eu queria me perguntar porque ela tinha Karma e tava utilizando outras coisas. Bom, eu vou dar uma andadinha pra lá. Ah, porque até onde eu me lembro a minha coordenada... Ó, tem mais alguém ali. Quem é? É ela? Ah, que dó, mano. Eu vou dropar pela do Kawaki. Calma aí. Eu vou dropar pela pela do Kawaki. Que dó dela, mano. Que dó dela, mano. Fica parada, menina. Fica parada. Para aí. Para aí. Ó, só porque eu sou uma pessoa bondosa. Eu não quero isso aqui, não. Pode pegar pra você. Eu não quero isso, não. Treinar mais. Tá bom? Quando você treinar mais, a gente volta a batalhar. Pode ficar com esse moda aí. Isso. Pode ficar com moda aí. Eu não quero esse bagulho de você, não. Eu só vou ficar com o teu Boruto, porque eu quero fazer o Renegar Dourado pela brincadeira mesmo. Pelo meme. Porque o Renegar Dourado é mó merda. É o modo mais fraco que tem. Tipo, literalmente. Ele não sei porquê. Ele é muito fraquinho. O Renegar Dourado, ele é bem, bem fraquinho mesmo. Então, eu só quero ficar com ele por causa do meme mesmo. Eu já tô de Rine Sharingan. Eu tenho Rine Sharingan? Nem dá, velho. Um cacau, um trilhão de armado. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Se eu matar, eu tô feito. Quem é esse cara? Quem é esse cara? O que que é isso aqui? Sai fora, mano. Não quero brigar contra você, não. Eu quero brigar contra aquele cara ali. Quem é esse cara? De Baryon. Ah, mano. O pior é que ele tá revelando o Baryon. Se eu matar ele, o pessoal vai pensar que o Baryon é mais fraco do que o Rine Sharingan. Bom, é isso que eu quero. Vai, vamos lá. Eu quero muito matar você. Vem cá, vem. É o Lenny? Ah, é o Lenny de armadura de Dima. Vou matar. Vou matar. Eu vou muito matar. Nossa, o pior é que ele é muito mais poderoso do que eu, tá ligado? Ele é muito, muito mais forte do que eu. Tipo, muito. Nossa, o Drunk vai... Os dois vai juntar em mim? Em sério? Legal. Só que o Drunk... Só que o... Ah, os dois vai juntar em mim. É, é bem real isso. Pensei que era brincadeira, mas realmente os dois vai juntar em mim. Sai fora, mano. Por que estão juntando os dois em mim, velho? Caraca, é sério mesmo? Vai juntar os dois em mim? Bom, legal. O cara usou o Baryon, mano. É, o cara usou o Baryon, mano. Ele utilizou o Baryon, mano. Tomara que ninguém mais utilize esse modo. Eu não quero utilizar o Baryon justo por causa disso, porque ele é muito poderoso. Eu não quero entregar um modo forte assim logo de cara. Mas eu tenho que recuperar meus itens. Mano, pior que eu não vou usar. Não vou entregar, galera. Eu tenho que matar esse cara sem Baryon, velho. Literalmente, eu tenho que matar esse cara sem Baryon. Literalmente. Eu tenho que matar ele sem Baryon, porque se eu matar ele com Baryon, as pessoas vão entender que o Baryon é mais poderoso. Então, eu não posso matar ele com Baryon. Eu tenho que usar o do Whisky, no máximo. O que isso aqui tem? Pilhagem, repulsão. Tem alguma muito poderosa aqui? Não, nem tem, né? É, não tem nada muito poderoso aqui, não. Bom, eu tenho... O que é aquele carinha ali? É o Tutu. Bom, eu tenho que matar ele com... Ah, o Tutu me deu um pão, mano. Eu tenho que matar ele com algo que não seja tão poderoso assim, tá ligado? Porque senão as pessoas vão começar a desconfiar da força do Baryon. E eu não posso, mano. Eu não posso entregar isso logo de cara. Tá, dá pra fazer dois. Um, dois. Tá, deixa eu pegar mais um aqui já. Eu tenho certeza que esse cara que me matou agora deve estar se exibindo todinho. Certeza absoluta. Não tenho um pingo de dúvida. Porque pros caras me matarem é tipo uma conquista, tá ligado? Eu tenho certeza que ele deve estar se exibindo todinho. Bom, eu não ligo pra essas coisas. O que eu ligo mesmo é pro meu PVP final, tá ligado? Bom, Naderite. 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 Perfeito. Vai, cara. Eu vou ter que matar esse cara de Baryon, velho. Lê... Tutu formou outro por Lene. Mano, não vai adiantar. Vocês vão morrer tudo pra ele, velho. Quem ele ver, ele vai matar, mano. Literalmente. Ele tá de Baryon, velho. Baryon é o modo mais forte dessa bosta. Idiotismo é tirar PVP com ele. Mas eu tenho que matar ele com o modo mais fraco. Eu preciso disso. Não é nem questão de... Não é nem questão de, tipo, de orgulho, galera. É questão de estratégia, mano. Não é nem porque, tipo, eu sou orgulhoso, entendeu? É por questão de estratégia mesmo. Eu tenho que matar esse cara com o modo mais fraco. Porque se eu não matar com o modo mais fraco, todo mundo vai ver que o Baryon é o mais poderoso. Ah, mano. Que droga. A minha estratégia não vai dar certo. O Lene quitou, velho. O cara quitou, mano. O cara quitou quando eu ia enfrentar ele. E eu ainda falei pra ele que eu ia enfrentar ele. E ele quitou. Miserável, mano. Bom, às vezes pode ter caído no Minecraft dele alguma coisa, né? Eu não vou julgar ninguém, né, mano? Afinal, quem sou eu pra julgar uma pessoa? Cara, no próximo episódio eu tenho que me vingar desse cara, mano. Sinceramente. Ou eu tenho que achar alguém de Baryon que eu possa matar, tá ligado? Porque se eu achar alguém de Baryon que eu possa matar e a pessoa ver que o Ishki é mais forte que o Baryon, a notícia vai se espalhar rápido. E isso vai fazer as coisas serem bem mais fáceis pra mim. Bom, depois eu vejo aí, né? Até onde eu lembro o Lene tem Baryon, eu preciso de ver mais pessoas que tem Baryon também além do Lene. Mano, mas que moleque miserável, mano. Momento errado pra ele cair do Minecraft. Eu acho que tá, viu, velho? Momento errado. Momento péssimo, mano. Relaxa, velho. Mano, eu ainda vou matar esse moleque com o Ishki. Eu não posso usar o Baryon. Tem que ser o Ishki ou um modo mais fraco que o Baryon. Porque senão as pessoas vão saber que o Baryon é muito poderoso.